Bom dia para o pessoal que está aqui na Auditória, o pessoal que está em casa. Então nós estamos testando no primeiro dia esse formato híbrido. Nas próximas duas semanas não tem seminário, porque tem a Páscoa aqui depois, feriado de 21 de abril. E aí no final do mês a gente vai testar a outra opção de ter esse formato híbrido, que é o mesmo setário, mas para as instituições. Se alguém tiver sugestão... Hoje a gente... O seminário de hoje é parte do Ciclo de Invéreses na Física. Então, vamos para a Simone apresentar a parte. Pois é, esse é um dos poucos seminários que aconteceu esse ano, o Ciclo de Invéreses na Física, porque conheceu o mesmo ato, quando conheceu com a série escolar. Mas a gente conseguiu ótimas convidadas. A Bárbara é a última apresentadora desse Ciclo. E para mim é um traço imenso apresentar a Bárbara. A Bárbara é uma pessoa muito querida aqui do Departamento. tudo que conviveu com a Bárbara, com o relacionamento com ela. E ela está aí, mundo afora, continuando esse trabalho de Ciclo. Então, por conta um pouquinho do histórico da Bárbara, ela fez bacharelado, mestrado e doutorado aqui na Física. Nesse período, ela se especializou em propriedades óticas, diretrizes, estruturais e materiais profissionais, é de estruturas e pontos pontos. Depois, a Bárbara foi feitada no CNR, no meu pé. E aqui lá, ela fez o seu Luís, o Dr. Arthur Luís, e estudou de noites de fluidos, polares e criações de pontos, de fósforos, muitas das matérias e materiais profissionais. A Bárbara voltou, trabalhou aqui no ILCD, no Chacom, com o professor Leandro Marardi, que é do pós-doutorado aqui. E, em 2019, ela foi da Cambridge, e lá ela trabalhou em fabricação e praticação dos dispositivos baseados em materiais profissionais. Atualmente, a Bárbara está de pós-doutorado na CERNICH, Universidade do Filipe, onde era uma das principais pesquisadoras, responsáveis por investigar com um aumento forte do tipo de matéria, que são de luz, são claro, que é um lugar de funcionar. Além de ser essa cientista que o público da conta, o público que está patrônico, e com muitas habilidades, experimentais, a Bárbara também sempre estende um pouco a mão para as questões sociais. Então, ela deu aulas voluntariamente para estimular como de parte, a vida na sola. ela é uma das participantes do grupo, ela é uma das senadoras também, do grupo de consciência das meninas, que a gente faz também um trabalho que é de tentar levar, que é uma parte da científica, especialmente para as meninas, porque, como a gente sabe, continua ainda sendo muito difícil, os cientistas mulheres na área de filhos. E a Bárbara é uma das pessoas que trabalham com essas pessoas de menina também. Então, Bárbara, muito obrigada por aceitar o convite, e é com você agora. Nós estamos te ouvindo, você está no mudo, Bárbara. É, tem hora que é mudo, tem hora que é sem câmera, é ótimo isso. É, só pedir desculpa caso minha câmera pare, como ela acabou de parar, porque meu computador e o Zoom não estão lidando bem, não sei porquê. Mas vamos lá, então. Bom, eu queria agradecer imensamente o convite do Departamento de Física, o convite da Carol, agradecer também a Simone pela introdução, bem além, eu acho, do que o meu currículo cabe. Então, eu agradeço bastante. É muito importante, assim, eu queria falar, antes de começar a apresentação, que é muito importante e gratificante quando você pode voltar e apresentar no departamento que você formou e que te formou como cientista, né? E, então, eu fico muito feliz de estar aqui apresentando, ainda mais nesse ciclo de apresentações como a Simone mesmo citou. Também, rapidinho falando aqui sobre essa apresentação, eu estou trabalhando nessa Universidade Técnica de Berlim, faz menos de um ano, então, assim, a gente começou a trabalhar com materiais bidimensionais lá, nesse período, né? Então, assim, muito do que eu vou mostrar hoje que a gente está bem associado a resultados presentes na literatura e há uma conversa sobre esses dois tópicos que são meios distintos ou não, porque ambos falam de materiais bidimensionais, mas, em um caso, a heterestrutura e, no outro caso, emissores de fótons únicos, e vou mostrar alguns dos resultados que a gente está desenvolvendo. Ainda nada muito conclusivo, mas considerando que o departamento é muito forte em materiais bidimensionais, eu achei muito relevante também trazer essas pesquisas para cá e dividir com vocês. Então, vamos começar. Só mostrando aqui, mais ou menos, o que a gente faz. Esse aqui... Deixa eu colocar... Ah, meu pointer aqui... Ok. Essa aqui é a imagem do prédio de Instituto de Física que eu trabalho em Berlim, bem no centro de Berlim, que, às vezes, me lembra muito do departamento de Física. O meu coordenador, ele é o professor Stefan Reitenstein, trabalhou sempre também na área de pontos quânticos na espectroscopia ótica. E, nesse grupo, a gente tem duas frentes. A primeira parte, a gente trabalha com semicondutores epitaxiais na fabricação, por MEO-CVD, e também espectroscopia ótica quântica. E, agora, esse time que a gente começou, que é, basicamente, voltado na fabricação de dispositivos semicondutores em materiais bidimensionais e também em espectroscopia ótica. Essa aqui é uma imagem do grupo. Acho que essa imagem foi tirada há dois, três anos atrás, eu não estava lá ainda. E aqui são os três alunos que, os principais três alunos de doutorado trabalhando nessa área, que é o Chirag, trabalhando em heterostrutura, em interação entre luz e matéria, a Ares trabalhando com nanolasers e o Márcio trabalhando com emissores de fótons únicos em todos os três em materiais bidimensionais. Então, aí, a primeira coisa que eu quero falar é, quando a gente fala de materiais bidimensionais, a gente está esperando que eu vá mostrar essa imagem aqui primeiro e começar discutindo daqui, mas eu achei, considerando o histórico do departamento, que seria também legal se eu começasse falando disso daqui. Então, o departamento para as pessoas, para os alunos novos ou para os alunos que só mexem com materiais bidimensionais, é interessante saber que o departamento é muito forte em semicondutores também. Então, semicondutores eu chamo semicondutores clássicos ou tradicionais, silício, germânio, arseneto de galho, arseneto de índio e por aí vai. E eu comecei o meu trabalho na UFMG com esse tipo de material e migrei para materiais bidimensionais. Mas, o interessante de falar desses caras é que, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um ponto quântico crescido no substrato de arseneto de galho, muito simples, imagens de AFM, STM, todas as medidas no departamento de física aí. E esses caras são interessantes porque eles trazem para a gente algumas informações e aplicabilidades. Por exemplo, gap direto e indireto são crescidos hipotaxialmente, ou seja, eles são bem reproduzíveis. com isso eu posso ter uma facilidade em fabricar dispositivos, sejam dispositivos autoeletrônicos, fotônicos, ou mesmo dispositivos para comunicação quântica. E dentro desse grupo de semicondutores clássicos, essa classe de semicondutores, a gente pode citar diversas formas de criar, por exemplo, estudos em física fundamental diferentes. Pontos quânticos, postos quânticos, guias de ondas, microcavidades e por aí vai. E esse estudo em semicondutores começou assim forte com a aplicabilidade em transistor, por exemplo, lá na década de 70, 80. Mas aí a gente chega num estágio de amostra que é isso aqui. A gente tem guia de onda com pontos quânticos dentro de um poço quântico, então a gente consegue já hoje, quando a gente fala dessa classe de semicondutores, ter assim o estado da arte no sentido de dispositivo e de qualidade de dispositivo, na verdade. E, por exemplo, só mostrando aqui rapidamente, esse aqui é um tipo de espectro que a gente espera para um ponto quântico e aqui a gente tem uma imagem de foto de luminescência desse ponto quântico dentro aqui, dessa guia de onda, onde a gente vê o ponto quântico brilhando aqui mais fortinho. Então aí a gente fala, eu começo a apresentação falando de semicondutores desse tipo. A questão desses semicondutores, uma das questões é que o crescimento deles, por mais que hoje em dia esteja bem sedimentado, é um crescimento trabalhoso. Você precisa de uma máquina especial para garantir que você cresça camada por camada, por exemplo, o crescimento, seja por MBE, MBE ou MOCBD, que são técnicas que não são técnicas baratas. Então, a gente agora volta a falar de materiais bidimensionais, que é o que a gente vai falar aqui. Então, associando com... Eu vou mostrar várias coisas que diferem esses materiais dos semicondutores clássicos, mas uma coisa clara do começo é a forma que você fabrica materiais, por exemplo, materiais bidimensionais, que é completamente diferente da forma que você fabrica semicondutores clássicos. Então, o que é importante a gente saber quando a gente fala de materiais bidimensionais? Bom, esses caras apresentam uma ligação covalente no plano e uma ligação de Van der Waals fora do plano. E isso faz com que seja muito fácil quebrar essa ligação e eu consigo laminar esse cara literalmente. Ou seja, eu saio de uma condição de uma pedra assim, né? Grande, trabalhando nessa escala aqui, desse cristal, pra uma coisa nessa escala de micrômetros, aonde eu tenho uma monocamada, duas camadas, três camadas e por aí vai. E além disso, esses materiais, como eles são laminados e a gente, eu vou mostrar mais pra frente como a gente manipula eles, eles permitem que a gente construa heterestruturas, ou seja, empilhar um em cima do outro e essas heterestruturas podem ser construídas de forma a otimizar várias coisas que você quer. Então, por exemplo, você pode brincar com dopagem, você pode brincar com acoplamento, várias coisas você pode fazer, mudar a emissão desses materiais apenas empilhando um em cima do outro. E aí, quando a gente fala novamente em materiais bidimensionais, a gente tem toda essa subclasse de materiais bidimensionais. Então, a gente tem isolantes, a gente tem semimetais, grafeno, isolantes, HBM, a gente tem toda essa classe de supercondutor e metal, aqui nós temos os semicondutores e o que eu vou falar hoje é basicamente esse grupo aqui de semicondutores, que são os de calcogênitos de metais de transição e eles podem ser usados para você estudar espitrônica e valetrônica, ótica quântica, engenharia de defeitos e heterostruturas baseadas nesses materiais. E aí, uma coisa também interessante de saber é que diversos desses de calcogênitos de metais de transição que eu vou chamar de TMD, eles podem ser esfoliados até o limite de monocamada. Mas o que interessa para a gente quando a gente fala desses materiais semicondutores é esses materiais do grupo 4, aonde eles são um material que seja molibdênio ou tungstênio sanduichado por ou sulfeto ou soleneto ou telurênio. E eu tenho a primeira coisa que acontece com esse grupo de material quando eu saio de uma condição de bulk ou muitas camadas para uma camada só é que eu saio de uma condição também de gap indireto para gap direto, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer em materiais semicondutores clássicos, por exemplo. Além disso, eu tenho uma quebra da inversão de simetria que me permite ver efeitos não lineares nesses casos. Além disso, eu tenho isso que é conhecido como acoplamento spin-órbita, porque quando eu volto para a seleção de uma monocamada, eu separo aqui essas bandas da minha banda de valência e eu crio uma relação também associada a spin. Então eu posso acessar isso aqui se eu estou trabalhando com spin positivo, por exemplo, e aqui com spin negativo. E outra coisa interessante é que aqui a gente chama, esse tipo de transição a gente chama de hexon A, aqui vai ser hexon B, do azul azul hexon B, do vermelho vermelho hexon A para esse ponto da zona de briluã, mas aqui a gente também muda e a gente vê um comportamento semelhante. E outra coisa também muito legal quando a gente fala de materiais semicondutores, dimensionais, é que eles apresentam uma energia de ligação de hexon muito forte, muito grande, ou seja, da ordem de várias centenas de mili-eletrovolts, ou seja, quando a gente faz medidas óticas, por exemplo, a gente vai ver o hexon, uma resposta excitônica, o que não acontece também em semicondutores clássicos que a gente vê uma resposta direta do gap e a gente vai ver aqui uma resposta dos hexons e essa ligação é tão forte que a gente consegue ainda ver uma resposta à temperatura ambiente, que também não é uma coisa que a gente consegue ver em semicondutores clássicos. E aqui só mostrando como esses materiais são diversos, então eu tenho comprimento de onda aqui, energia, absorção e fotoluminescência e a gente vê que a resposta dos caras varia completamente, tanto o tipo de absorção que eles têm como o tipo de emissão que eles têm, então a gente pode, por exemplo, para a aplicabilidade ou mesmo estudo de física fundamental, a gente tem essa variedade de materiais para poder estudar e explorar. E quando eu falo, eu já expliquei mais ou menos como esses caras, as propriedades desses caras bem superficialmente, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente sai da condição de cristal bulk, várias camadas para a condição de monocamada, por exemplo? Para isso, os primeiros papers mostrando isso foram de 2003 e 2004 do Novozelove e do Gaim quando eles fazem isso para grafeno, que até rendeu no futuro, não por isso, mas rendeu no futuro um prêmio Nobel, mas falando, é o mesmo processo para semicondutores bidimensionais porque todos são materiais com essa ligação Van der Waals fora do plano. E aí a gente usa normalmente uma fita, a gente esfolia, ou seja, a gente passa a fita nela mesma várias vezes esse cristal e a gente chega a uma condição onde a gente pode ter uma monocamada, por exemplo, aqui de sulfeto de tungstênio. E como eu falei que esse material quando tem uma monocamada só, ele tem um gap direto, quer dizer que eu posso ver esse material por fotoluminescência, como aparece aqui. A outra forma de crescer e de obter materiais bidimensionais é por CVD. que é um tipo de crescimento que a gente faz camada por camada e esse tipo de amostra não nos dá um resultado, uma qualidade tão boa quanto amostras esfoliadas, mas te dá um grande número de monocamadas. Então tudo depende do que você deseja fazer, né? E aí com esses dois tipos de amostra eu vou para o processo de fabricar o meu dispositivo ou transferir essas amostras no substrato de interesse ou qualquer coisa desse tipo. E aí eu uso um sistema de transferência como esse aqui aonde eu tenho um computador aonde eu vejo meu floco mesmo, dimensões aqui micrométricas, eu tenho uma fonte para poder aquecer o meu substrato e eu tenho o meu microscópio, né? Para poder fazer esse alinhamento dessas minhas camadas. E aqui uma explicação mais simples é, por exemplo, eu tenho o PDMS, esse aqui que eu estou citando é a forma mais simples na verdade de esfoliar e transferir monocamadas, mas tem outras formas, mas essa é a mais simples mesmo, mais didática também. Então eu tenho aqui minha fita que eu esfoliei nela, eu transfiro essa fita para o PDMS que é um polímero, esse polímero vai ficar preso nesse gel, desculpa, nesse vidro. Eu vou alinhar esse vidro a partir daqui, que eu controlo aqui esse alinhamento em cima do meu substrato de interesse, que é esse roxo aqui, e eu vou encostar o meu PDMS aqui, vou puxar ele de volta e, com sorte, o meu flake vai ficar, o meu floco ou a minha monocamada, ou seja, o material que eu estou querendo transferir para o meu substrato vai ficar lá. E eu posso fazer esse processo várias e várias vezes e empilhar quantas camadas eu conseguir. Isso é muito relativo, né gente? Mas essa é a ideia. E aí, só dando um exemplo como isso pode ser bem interessante, é que se eu faço uma amostra de sulfeto de tungstênio encapsulado, ou seja, HBN em cima e HBN embaixo, HBN é um material muito estável e é um isolante muito estável, então ele protege, digamos assim, o seu material de efeitos tanto do ambiente como efeitos do substrato e eu vejo tanto que o meu pico, a minha emissão do meu material, a monocamada, sai dessa emissão larga aonde eu tenho excitons, trios e defeitos, para uma emissão fina provavelmente vindo apenas dos excitons, ou seja, é só a emissão mais neutra da minha amostra, sem nenhum efeito do ambiente, sem nenhum efeito de dopagem, eu consigo obter apenas encapsulando a minha amostra com HBN. Então assim, essa é mais ou menos a ideia geral sobre materiais bidimensionais semicondutores e também um pouquinho da fabricação e agora eu vou falar sobre heterostruturas baseadas em materiais bidimensionais semicondutores. Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é que quando eu empilho duas monocamadas de materiais diferentes uma em cima da outra, eu posso começar a ver efeitos diversos que eu não via quando eu tinha uma monocamada só. Então uma coisa que eu tenho que considerar sempre quando eu falo sobre esse tipo de alinhamento, vou falar assim, esse tipo de heterostrutura que eu crio, é esse band offset, o que isso quer dizer? A forma como as bandas dos dois materiais vão se alinhar, a banda de condução e valência de cada material vai se alinhar. Então aqui eu tenho um grupo de materiais de cocogênese de metade de transição e o que a gente está falando é mais ou menos esse grupo aqui, tá? Então aqui a gente vê que a transição eu acho que ela acontece no ponto K da zona de Briloã, mas só mostrando para vocês, não precisa saber desse tanto de detalhe, mas só mostrando para vocês que a gente está trabalhando mais ou menos com esses caras aqui. E outra coisa interessante também de falar é que o parâmetro de rede desses caras varia muito pouco um em relação ao outro. Então a gente vai ter efeitos relacionados a isso, relacionados ao fato de que essa diferença entre eles é bem pequena. E aí o primeiro comentário que eu falei desse band offset aqui, desse casamento, desse encaixe das bandas, dos dois materiais, é que a grande maioria dos TMDs desse grupo 4 eles dão um encaixe tipo 2, ou seja, a parte mais baixa da banda de condução vai não, é assim, explicando de uma forma mais fácil, né? A gente tem aqui o primeiro material, aqui a gente tem o segundo material. nesse conjunto a gente tem que o mínimo da banda de condução vai vir de um material e o mínimo da banda de valência vai vir de outro material, não vem do mesmo. Ou seja, eu tenho dentro desse tipo de estrutura, uma heterostrutura, uma recombinação que vem, que a gente chama de intra-layer, ou seja, é uma recomendação como se fosse só da monolayer, da monocamada aqui ou da monocamada aqui, e eu também tenho uma recombinação que vai de um material para o outro, que a gente chama de inter-layer. E uma coisa também interessante de falar é que a intra-layer tem uma, os excitons, essa intra-layer apresentam dipolo no plano e os excitons da inter-layer apresentam dipolo fora do plano. E isso é uma coisa bem interessante, por exemplo, dependendo se você usar algum campo elétrico ou magnético, dependendo da direção do campo que você aplica, né? E aí, a gente vai, além disso, a gente começa a falar como é que eu posso oticamente saber se receber alguma resposta, observar alguma resposta dessa heterostrutura. Bom, essa imagem não vem, essas duas imagens não vem do mesmo paper, mas só mostrando para você como essas imagens são interessantes e elas dizem bastante sobre heterostruturas, é que no primeiro caso aqui, eu tenho sulfeto de tangistênio, seleneto de molibdênio, nessa heterostrutura aqui. A primeira coisa que eu vejo é que eu tenho um apagamento, uma diminuição da fotoluminescência das monocamadas na região dessa heterostrutura, porque como eu mostrei anteriormente, as cargas não vão se recombinar mais em cada monoleia, mas na verdade vão passar de uma para a outra. Eu também vou ter mudanças, eu posso observar mudanças na fotoluminescência de cada monocamada dessa região, aqui na região, quando eu tenho essa heterostrutura e o mais importante de todos é que eu vou conseguir observar uma emissão desse interleia exciton aqui. Então, por exemplo, mostrando aqui diretamente, se eu meço, eu tenho essa heterostrutura aqui formada de seleneto de tungstênio e de seleneto de molibdênio, se eu meço só a região da monocamada desse aqui, do WSE2, eu vejo essa emissão. Se eu meço apenas, se eu excito apenas a região do WSE2, eu vejo aqui essa resposta, mas na região dos dois, onde tem a heterostrutura se forma, eu vejo uma mudança aqui na emissão das monocamadas, mas eu também vejo uma contribuição da heterostrutura. Só falando aqui que essa resposta não é, essa intensidade não está em, não é uma intensidade real, porque quando você cria uma heterostrutura você acaba vendo uma diminuição da emissão de tudo assim, né, parte das cargas vão ser dissipadas, parte das cargas vão para a heterostrutura, então você não vai conseguir ver a mesma intensidade da monoleia, mas você consegue ver tanto monoleias respondendo, quanto heterostrutura respondendo também. E aí, esse é o entendimento principal de interleia exit, ou seja, esse alinhamento de duas monocamadas vai me dar uma resposta diferente do que dessas monocamadas individualmente. Mas aí a gente pode ir além e começou-se a observar além. O que começou-se a observar? Observou-se que quando você alinha essas duas monocamadas que tem o parâmetro de rede parecido, você pode criar uma coisa conhecida como padrão de Moirret, ou seja, eu vou criar uma outra, um outro parâmetro de rede que é como se fosse a combinação desses dois parâmetros de rede. E ele me dá, como a gente vê aqui, uma imagem diferente e um parâmetro de rede diferente, por exemplo, nas regiões claras aqui, ter um novo parâmetro de rede da combinação dos dois. Mas isso, não é só isso que esse tipo de situação, que esse tipo de alinhamento nos dá. Ele também nos fornece outras informações. Primeiro, que é importante falar, que ele depende diretamente do ângulo entre as duas camadas e eu esqueci de colocar aqui, mas o ângulo entre as duas camadas, eles são, entre as duas monocamadas, eles são medidos basicamente por geração de segunda ordem, medidas assim, desculpa, a gente confundi aqui as palavras e a gente consegue saber a direção cristalográfica dos materiais, das monocamadas. E aí você consegue deduzir o ângulo entre elas. infelizmente eu acabei esquecendo de colocar essa figura aqui. E aí, uma coisa interessante é, o Exiton, ele tem um tamanho, um comprimento do Exiton muito menor que o tamanho desse, dessa parâmetro, desse super parâmetro de rede aqui, dessa super rede de Moiré, ou seja, eu vou conseguir confinar os meus Exitons dentro dessa super rede que me leva também a um confinamento mesmo, um potencial Moiré que traz um confinamento desses Exitons que podem me dar estados localizados. Então, a gente vê pela resposta aqui, Exitônica, da minha interleia Exitons, que você vê picos bem localizados e finos, que é um sinal de você ter um confinamento de estados, confinamento desse Exiton, desse potencial. E a outra coisa que também foi observada em cima desses Moiré Exitons, que são esses Moirés que aparecem nesse tipo de super rede de Moiré é que eles também podem ser híbridos, eles também podem hibridizar com a banda de condução. E como isso acontece? Na verdade, quando eu tenho determinados alinhamentos, e isso não necessariamente vai acontecer sempre, mas pode acontecer, eu vou criar uma mini zona de Briloan, que é uma outra zona de Briloan, além da zona de Briloan, dos dois materiais separados, a partir desse casamento dos materiais aqui, que quando eu fizer, quando eu olhar a dispersão de energia, quando eu olhar as bandas excitônicas, eu vejo que na verdade eu começo a ter estados aqui embaixo de absorção, ou seja, bandas excitônicas, aqui é um gráfico de absorção, medida, é uma medida, desculpa, é um cálculo de absorção, onde você vê que esses excitons hibridizados começam a aparecer. E essa hibridização acontece simplesmente porque as duas bandas de condução dos dois materiais são bem próximas, então é como se eu tivesse bandas de conduções quase degeneradas, então no fim você tem uma hibridização, uma superposição dos dois estados aqui, recombinando com a banda de valência do material, e aí esses excitons podem aparecer nesse tipo de situação, e aí quando você aumenta o ângulo eles já não aparecem mais. A questão é que esses excitons, eles são interessantes porque eles te dão na resposta na resposta por exemplo de fosso-luminiscência, eles têm uma intensidade ainda maior que só os morrer excitons. Então, falando de novo, não necessariamente esse alinhamento vai acontecer sempre que eu tiver um ângulo pequeno, mas se ele acontecer e eu conseguir, por exemplo, fazer medidas de absorção que é a forma de você verificar a existência dessa hibridização, eu vou ter excitons hibridizados que podem ter uma resposta por exemplo, uma resposta de fosso-luminiscência ainda maior que só os excitons de moiré. E aí, um dos trabalhos que a gente está bem interessado aqui no departamento é também trabalhar com essas heterostruturas e com esses excitons de moiré. Então, bem basicamente falando aqui, a gente fez uma heterostrutura de MOS-E2 e EWS-E2 em cima de HBM e a gente variou os substratos por diversas razões assim, a gente usou óxido de silício, a gente usou espelhos de braga, a gente usou superfície metálica, dependendo do objetivo que a gente estava trabalhando aqui. A gente achou a partir de medidas de... Toda hora eu fico falando em inglês, me desculpa, isso é ridículo, mas medidas de SHG de segunda harmônica eu consigo ver uma... calcular o ângulo dentro das camadas, né? E aí, a primeira assinatura que eu vejo, como eu falei, é uma assinatura de linhas finas que estão normalmente relacionadas à presença desses excitons de moiré. E uma outra coisa também que a gente vê é que esses excitons de moiré, eles são bem relacionados com o exciton, com a energia que você excita o material. Então, se eu excito o material, eu excito essa heterestrutura bem próximo da minha... da absorção do WS2, eu vejo um aumento da resposta da minha... do meu interleia excitons. Se eu também excito com a absorção do MOSA2, eu também vejo um aumento significativo da emissão do meu... das minhas... excitons, essas interleia excitons. Então, o que que tudo isso aqui mostra, assim? Desde o começo, o que eu queria mostrar é que esses interleia excitons, eles aparecem e depois você vê que você consegue, como eu diria isso, melhorar eles ou melhorar a emissão que você vai ter, tornar ela mais fina, mais localizada, quando você alcança uma condição de MOARRE, né? Essa super rede de MOARRE, e você tem esses excitons de MOARRE. Você depois pode ter estados hibridizados, que te dão uma resposta ainda maior de fotoluminescência, mas você também pode controlar essa resposta, não só pelo alinhamento dessas amostras, mas também usando, excitando essas amostras com diferentes comprimentos de ondas, e aí, ainda assim, eu vou ver uma resposta mais intensa, dependendo do comprimento de onda que eu uso, da energia que eu uso para excitar a amostra. E esse é o que a gente fez no sentido de, basicamente, todos esses resultados já estão presentes na literatura, então a gente só, nesses menos de um ano, a gente só, né, otimizou o nosso sistema para poder ver que a gente realmente consegue alcançar o mesmo, os mesmos resultados presentes já, né, já discutido na literatura, mas o nosso plano, na verdade, é trabalhar além, então a gente quer trabalhar com formas também de aumentar essa emissão e de observar acoplamento de luz matéria forte. Como a gente quer fazer isso? Na verdade, a gente quer colocar o nosso, o nosso interleia dentro de uma cavidade. O que que essa cavidade faz? Essa cavidade, ela vai garantir que eu consiga confinar a minha resposta, resposta, né, a resposta do meu extra, minha resposta excitônica, por mais tempo, eu não vou dispersar ela no meio, eu não vou dispersar luz substrata, então acontece, eu excito aqui, essa minha resposta excitônica vai ficar acontecendo aqui dentro, então vai ter um número de recombinações, eu vou absorver, emitir, absorver, emitir, até que ela é reemitida para o meio e eu coleto essa emissão. Então, eu estou garantindo que eu não estou perdendo informação para o meio, eu estou garantindo que a maioria da informação está sendo observada por mim, no fim das contas. E aí, o que que eu tenho que considerar quando eu faço esse tipo de cavidade, né? Eu tenho que considerar o fator de qualidade, porque isso vai garantir o tanto que minha luz consegue ser refletida aqui dentro, sem espalhar aqui fora, e eu tenho que garantir para, dependendo do que eu quero estudar, por exemplo, eu quero estudar essas quase partículas chamadas de Hexton Polaritons, eu preciso garantir que eu sei onde é que o modo da minha cavidade está, porque como eu estou fazendo esse confinamento aqui, essa cavidade, ela tem um modo muito específico que eu posso interagir o meu Hexton com esse modo. E eu vou ter vários efeitos por céu relacionados ao fato da minha emissão estar dentro dessa cavidade. Então, são essas três coisas que eu vou considerar trabalhando numa cavidade. A questão é a seguinte, essas cavidades já foram estudadas em monocamadas, então, efeitos de Polaritons já foram observados em monocamadas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só explicando que essa aqui é uma assinatura de Polaritons quando você olha a energia em função do momento da resposta, você vê o Polariton que na verdade nada mais é do que uma nova quase partícula que é a interação entre esse modo da cavidade com o seu Hexton, você cria uma nova quase partícula e você quer que ela fique muito tempo dentro dessa sua estrutura, essa sua cavidade para que você consiga medir, para que você consiga interagir com ela, senão, se ela dispersar muito rápido, você não consegue nem observar, e aí a gente foi observado que você consegue fazer essa microcarvidade com monocamada de MOS-E2, criando aqui espelhos que são chamados de espelhos de Bragg, mas eu também não vou entrar nesse detalhe, e aqui também foi observado em monocamada a mesma coisa. Por mais que aqui você tenha uma heterostrutura que é formada pela combinação de HBN e WSE2, essa ideia aqui é simplesmente para você aumentar a emissão do WSE2, garantindo que as camadas não interajam entre si de forma negativa, que você não queria nenhuma, por exemplo, um comportamento como se fosse de bicamada, sendo que você está empilhando duas monocamadas. Então só para evitar isso você coloca o HBN entre elas, para que elas interajam entre si, mas que elas não causem nenhum tipo de diminuição na falta de luminescins. Aqui eles também veem novamente uma resposta relacionada a polaritons, e quando a gente fala de materiais de heterostruturas, ou seja, de interleia excitons, não tem muito resultado na literatura e um dos que eu queria comentar é só um que eles, ao invés de olhar efeitos de polaritons, na verdade, eles olham um grande aumento da falta de luminescência, porque esse efeito porcel pode levar a isso, quando você muda a cavidade, então essa aqui é a sua microcavidade aqui, um espelho em cima, um espelho embaixo, e você consegue andar com esse cara aqui, e quando você anda com esse cara aqui de cima, você muda o tamanho da cavidade, que é uma das coisas que muda também a qualidade dessa sua heterostrutura aqui, para poder manter a luz aqui dentro, e eles veem que você tem um aumento da intensidade da resposta desses interleia excitons, então eu posso otimizar a minha microcavidade aqui, para poder garantir que esse espaçamento seja tal, que eu consigo aumentar a intensidade da minha resposta, que é isso, uma das coisas que sempre foram feitas em semicondutores, para poder otimizar, por exemplo, a resposta de pontos quânticos, mas aqui também está sendo usado para heterostruturas. E o nosso objetivo aqui no departamento é trabalhar com esses três tipos de microcavidades, então a gente vai ter uma microcavidade onde a gente tem esse espelho de Bragg, eu tenho a minha heterostrutura e o meu dielétrico em cima, uma camada metálica, eu tenho uma outra condição onde eu tenho dois espelhos de Bragg aqui, qual que é a diferença entre esses dois caras aqui? Esse aqui vai me dar um fator de qualidade muito maior, ou seja, a minha refletividade, a capacidade de confinar minha luz aqui dentro é muito maior. A questão de fazer isso aqui é bem mais difícil. E esse terceiro caso aqui que é um caso bem para o nosso futuro assim, porque o aluno de doutorado que eu tinha citado lá no começo, Chirag, ele desenvolveu junto com esse professor aqui, Raheem Iman, na Universidade de Giza, em colaboração com a Universidade Técnica de Berlim, essa fabricação desse novo tipo de espelho de Bragg aonde você tem, eles usam uma impressora 3D para poder fazer uma combinação aqui de camadas a polímero, né? Então aí você consegue criar também esse espelho de Bragg aqui em cima para poder confinar a luz. Então são os três tipos de microcavidade que a gente está trabalhando aqui e a questão é, a gente tem várias dificuldades nesse trabalho, né? Primeiro é fabricar esses DBRs aqui, porque a gente tem que garantir que a gente vai ter um fator de qualidade alto e isso é garantido a partir do crescimento desse espelho mesmo, assim, então o crescimento dessas camadas, a espessura de cada camada, porque isso aqui nada mais é do que um jogo entre índices de refração de forma que eu vou garantir que a maioria da luz vai voltar, que eu vou ter uma interferência construtiva para dentro da minha cavidade aqui, onde o material está. E aí eu tenho que garantir que a região de refletividade desse meu espelho é a região de interesse do meu material, senão eu vou absorver a maioria da luz, então eu tenho que garantir que aonde a minha emissão acontece do meu material, por exemplo, do meu Wexton, está bem casadinho com o máximo de refletividade desse espelho e eu também tenho que garantir que quando eu calcular ou quando eu produzir o meu modo da minha cavidade, ele tem que também coincidir com o meu Wexton. aí depois disso a gente faz então esses cálculos e a gente faz o primeiro espelho aqui de Braga, depois a gente faz a heterostrutura em cima e a gente tem que garantir que a gente vai ver todas as respostas excitônicas que a gente deseja. Uma vez feito isso tudo certo, a gente tem que cobrir de novo essa heterostrutura aqui com outro, ou seja, uma camada metálica, ou seja, um outro espelho, né, desse, ou essa nova, essa nova, essa nova ideia aqui, né, de espelho de Braga baseada nessa impressora 3D, nessa impressão 3D, mas o problema é que até agora a gente tá errando bastante nessa, nessa última parte aqui porque, infelizmente, as nossas amostras estão, a gente tá meio que danificando as nossas amostras durante esse processo aqui. Então, a gente tá otimizando essa parte. mas basicamente essa é o que a gente tá fazendo em relação a heterostruturas no nosso departamento e bem focada nessa área de microcavidade, de heterostruturas, porque esse é, na verdade, um forte do departamento, pontos quânticos em microcavidades, pontos quânticos em guia de ondas e coisas do tipo. Então, a gente tá querendo juntar esses dois conhecimentos, né, pra gente aprimorar esse tipo de dispositivo. E aí eu mudo agora pra outra área que a gente tá trabalhando também, no mesmo, no nosso grupo aqui, que é fontes de fótons únicos em materiais bidimensionais. Então, só uma explicação aqui rápida, quando a gente, o que a gente chama de, nessas fontes de fótons únicos, o que a gente vai começar a falar é quando a gente fala de estado sólido, ou a gente fala de matéria condensada, ou a gente fala de semicondutores, a gente também tá falando que a gente tem um material que vai ser confinado nas três dimensões, e quando eu tenho esse confinamento, eu vou criar estados discretos na banda de condução e estados discretos na banda de valência. Ou seja, quando eu excito o meu material inteiro, eu vou ter que os meus eletros estão aqui, eles vão vir cá pra cima pra banda de condução, eles podem relaxar pra cá, pra, assim, pro fundo da banda de condução, tal como eu tenho meus buracos que podem relaxar aqui pro topo da banda de valência. E aí eu vou ter uma emissão bem característica dessa transição, que seria visto, por exemplo, se eu estivesse falando em lógica quântica de sistema de dois níveis, mas a gente trata dessa forma quando a gente fala de níveis discretos, quando a gente fala de materiais semicondutores, por exemplo. E aí eu vou ter uma assinatura dessa transição aqui, ó, bem clara e bem definida, assim. E aí, o que que eu sei quando eu vou, se eu quero examinar se esse tipo de emissão que eu tenho, se é isso que tá acontecendo no meu sistema, esse tipo de transição, que vai me dar só um fóton, por exemplo, relacionado a esse sistema de dois níveis aqui, é que eu tenho que ver se a linha, né, a minha, a linha, a gente fala a largura, a minha altura, ou seja, a largura da minha resposta, da minha fotoluminescência, da resposta vinda daqui, dessa emissão desse fóton, é fina o suficiente, porque eu não tô ocupando, né, vários estados, eu não tô populando tudo aqui, eu tô, eu tô tendo uma resposta bem definida, então essa linha vai ser bem fina. Eu vou ter uma saturação com potência também, porque eu não posso popular isso aqui infinitamente, e eu também tenho uma forma de provar se essa luz, esse fóton, tem uma natureza quântica. Como é que eu faço isso? Eu uso esse tipo aqui, Humbley Brown and Twist Effect, que é o que eu vou estudar, pra poder saber, se eu conseguir observar esses efeitos, que eu vou fazer o quê? Eu tenho minha fonte de luz aqui, eu tenho o beam splitter, eu tenho dois detectores, e eu posso ter, ou não, um atraso entre um detector e outro. O que acontece é, no tempo, se eu tenho apenas um fóton sendo emitido em um determinado tempo, o que vai acontecer? Ou o fóton vai pra cá, ou ele vai pra cá, e ele vai ser observado ou em detector, ou em outro detector. ou seja, se a diferença do tempo entre os dois detectores é zero, eu vou ter um ou outro detector aparecendo, ou seja, eu não vou conseguir emitir coincidências, os dois não vão apitar ao mesmo tempo, ou um ou outro. E esse aqui é o sinal, claro, que a gente usa pra identificar essa natureza de emissor de fóton único no material. E aí, esse é um conhecimento sobre, é uma ideia sobre essa, esse emissor de fóton único, uma fonte de fótons únicos em semicondutores, por exemplo, do que eu tô falando aqui, dando como exemplo, e eles começaram a ver que materiais, sempre foi estudado, por exemplo, em pontos quânticos, porque em pontos quânticos em semicondutores clássicos a gente cria, a gente cria assim um confinamento à força, né? Então, você cria um ponto quântico, ou seja, uma quantidade de material confinada nas três dimensões que você faz a partir do crescimento desse material ou dessa estrutura e você consegue confinar a luz. Mas eles começaram a reparar que materiais bidimensionais apenas transferidos em cima do substrato normal também começaram a aparecer, começavam a aparecer mostrar linhas finas. Então, você tem esse tipo de resposta, que é uma resposta clássica, onde você vê éxito, tríons, biextons e, por exemplo, extons ligados a defeitos, uma resposta normal de materiais bidimensionais de temperatura baixa, mas eles começaram também a ver outras linhas finas aparecendo nesses caras. E aí, eles pensaram, bom, linha fina, vamos tentar fazer essa medida aqui, que a gente também chama medida de segunda ordem, autocorrelação de segunda ordem, antibunting, que serve para poder ver essa pureza, né? Se esse emissor de fotônico realmente é um emissor de fotônico. E aí, os caras viram que sim, porque sempre que eu tenho essa medida desse G2 abaixo de ponto 5, eu posso falar que ele tem uma carinha de emissor de fotônico. E aí, os caras falaram, beleza, então, tá, esses caras estão rolando, de graça, não tive que fazer nada. E se eu fizer alguma coisa? E se eu, por exemplo, causar um strain nesses caras, então, se eu transferir essa monocamada em cima de pilares, e eu ainda usar, além disso, implantação iônica, o que que vai acontecer? Ou seja, se eu criar defeitos e também criar strain, o que que vai acontecer? Aí, eles falaram, bom, vou fazer minha medida aqui de fotoluminescência e eles viram que esse material, esse cara, esses emissores de fotônico, eles têm uma resposta até uma temperatura muito alta, o que não é visto normalmente, por exemplo, em pontos quânticos. E além disso, eles viram que se você mede esse anti-imbante, você olha a pureza dessa emissão, a temperatura de 5K, ele é bem baixinho, então aqui é um valor muito bom, bem próximo a zero, mas se você vai a 150, você também tem uma resposta abaixo de 0,5, ou seja, você consegue garantir que dá para fazer, dá para otimizar ainda o emissor de fotônico e materiais tridimensionais, usando realmente engenharia de defeito, engenharia de estranho e encapsulamento. E aí o porquê, aí começou a se especular por que isso acontece, porque não é esperado, por mais que materiais bidimensionais tenham, eles sejam confinados fora do plano, porque isso aqui é dimensão atômica, no plano eles estão bem ok, bem ok para caminhar aqui, então eles são muito mais próximos de um poço quântico do que um ponto quântico. A questão é, o que que acontecia? Bom, a primeira coisa que eles viram é que essas emissões intrínsecas, eu diria assim, elas aparecem no WSE2. E qual que é uma característica do WSE2? O WSE2, ele tem que a transição de menor energia, ela é proibida, seja por spin ou por vale. Não tem como eu ver isso aqui. Então, quando você faz essa medida lá de WSE2, você vê a sua pele, você tá vendo daqui pra cá, que a gente chama de estado claro, de banda clara ou banda escura. A banda escura você não consegue ver. E você vai ver a banda clara. E aí, beleza. Mas como é que eu posso quebrar isso, né? Como é que eu posso mudar isso? Bom, eu posso aplicar campos externos, então, por exemplo, o campo magnético pode mudar esse spin ou eu posso fazer, usar strain e defeito pra poder alterar alguns desses cenários. E foi aonde eles concluíram que era o motivo pelo qual eles viam emissores de fótons únicos nesses materiais, porque você tava trabalhando com strain e defeito. E aí, você via essa emissão radiativa, defeitos radiativos. E aí, além disso, o que que se foi entendido? Na verdade, o que acontece é que quando eu tenho strain junto com defeito, não pode ser só um ou só outro, eu tenho um estado hibridizado desse mínimo aqui da minha banda de condução da minha banda escura, que vai hibridizar com estados de strain e defeito e vai proporcionar essa transição mudando de vale. Nada a ver com o spin, né? Eu não tô flipando o spin, mas eu tô mudando o vale. E foi isso que eles notaram. E os valores, né? Quando eles fazem os cálculos, os valores pras energias batem bastante com os valores observados em medidas de fótoluminescência e desde então esse tem sido a explicação que as pessoas em sua maioria usam, né? Que, na verdade, no fim das contas, esses estados hibridizados, eles quebram essa proibição de transição de vales. É isso que acontece. E aí, a gente, novamente, né? Usando o fato de que o departamento aqui é muito forte também em pontos quânticos, a gente resolveu fazer estudos semelhantes com todas as medidas de espectroscopia que a gente pudesse, né? Aqui. Então, a gente usou dois tipos de substrato, a gente usou um substrato com nanopartículas de ouro coberta por um dióxido de alumínio para evitar que as cargas criadas na monocamada sejam dissipadas no metal, usando a técnica que eu expliquei agora mesmo, usando o PDMS, a técnica de transferência bem simples, e a gente também usou uma outra estrutura que são nanopilares, na verdade, com essa dimensãozinha aqui, e a gente transferiu as monocamadas em cima desses nanopilares. Então, aqui a gente vê que, às vezes, quando você transmite os nanopilares podem quebrar, às vezes não, e o floco está bem bonitinho aqui em cima. Então, aqui a gente tem essa imagem de microscópia eletrônica, que também é uma imagem de microscópia eletrônica, e a diferença forte entre os dois substratos é que, nesse aqui, essas nanopartículas, elas aparecem em todos os lugares, elas não têm uma distância bem definida, elas estão bem soltas, assim no substrato. Então, no fim das contas, o meu floco está o tempo inteiro interagindo com elas, com esse estrem causado por elas, né? Já no caso dos pilares, são regiões bem definidas onde eu vou ter estrem ou não. E isso foi visto nessas amostras aqui. Então, quando eu estou em cima do pilar, eu vejo uma resposta fina relacionada às emissoras de fotossúrgicos, e quando eu saio do pilar, eu estou numa região entre pilares, eu vejo uma emissão bem característica só da monocamada sem nenhum tipo de emissora de fotossúrgicos. Porém, essa amostra, como eu não tinha muito tempo para poder mostrar hoje, essa amostra não me deu resultados tão interessantes em relação às medidas que eu vou mostrar, a gente focou, e eu foquei aqui na apresentação, nessa amostra aqui. E nessa amostra aqui, por exemplo, essa aqui é um gráfico clássico de fotoluminescência usando um laser contínuo no comprimento de onda bem distante da absorção do material, e a gente vê esses picos finos em todos os lugares. A gente vê eles principalmente aqui na região entre os extons do material, mas também a gente vê bem mais distante, tem papers que eles mostram ainda acima de 800 nanômetros, e uma das características claras, como eu mencionei anteriormente, é que a gente vê uma linha, a emissão tem uma linha bem fininha. Então, pontos quânticos, eu sempre relembro pontos quânticos, porque sempre que a gente está falando desse comportamento quântico em estado sólido, a gente tem que tratar de pontos quânticos. Então, os pontos quânticos eles podem apresentar de algumas dezenas de microelectronvolts de largura de linha, e o nosso apresenta 100 microelectronvolts, que é meio o resultado observado na literatura também, chegando até valores menores, mas esses foram os valores médios que a gente observou. Indo um pouquinho para menos, ou um pouquinho ou muito para mais. E a gente também observou duas outras coisas. Bom, a gente observa um saturamento em potência, como também é esperado, uma curva com esse valor aqui de 1, uma curva de 1, que normalmente significa que é uma resposta excitônica, se fosse, por exemplo, acima disso, seria, podia ser biexiton, se fosse abaixo disso, poderia ser apenas defeito, mas esse valor aqui quer dizer que é um comportamento excitônico, né? Trazendo excitônico para uma ideia de excitons dentro desses ligados, né? É excitons que são elétrons e buracos ligados nesses defeitos e não o exciton que se emite normalmente em materiais bidimensionados. O tempo de vida também é um tempo de vida, né? O tempo da hora que eu existo até a hora que o material, que essa recombinação acontece, é um tempo de vida de 2 nanosegundos, que também é ok com a literatura. Há formas, às vezes as pessoas usam, como eu falei, microcavidades ou nanopartículas para você criar estruturas plasmônicas que diminuem, que fazem esse tempo ser mais rápido, mas no nosso caso, esse tempo aqui é um tempo meio observado na literatura normalmente. E o resultado interessante que a gente fez é eu tinha mostrado aquela medida, né? De, que a gente chama de antibante ou com relação a correlação de segunda ordem, que mede a pureza do meu estado, ou seja, se no ponto, no tempo zero de diferentes dois detectores eles vão, quantas coincidências eles medem. E aqui na minha medida, que a gente faz, tentando fazer uma medida com uma precisão ainda maior, ao invés de a gente usar um laser contínuo, que me dá aquele tipo de medida que a gente viu, que é assim, ó, eu uso um laser pulsado porque ele me dá uma chance de ter uma estatística melhor da minha resposta. E aí o que que eu faço, o que que a gente fez aqui? A gente viu que se a gente usa um laser pulsado, né, esse tipo de medida me dá com um laser pulsado, bem perto da ressonância da minha emissão, por que perto da ressonância? Para evitar que eu crie fótons por outras, outros meios, né, outras, outras, outros caminhos dentro da minha amostra e por uma coincidência infeliz, eles vão ser detectados pelo detector ao mesmo tempo que os fótons em cima desse comprimento de um bem específico que eu tô medindo. Então, a gente usou um laser pulsado, é quase ressonante e a gente observa que a, essa pureza é de 3,7, desculpa, gente, por cento, não 3,7, pelo amor de Deus, 3,7 por cento, que equivale a 0,003, que é o menor valor, né, já medido em materiais bidimensionais até agora, assim, na literatura. Então, a gente mostra que não só criando todo um ambiente, né, favorável pra, pra gente conseguir o melhor da minha amostra usando detectores super potentes, usando vários filtros, garantindo que eu tô, que eu tô, né, evitando um background muito alto, eu ainda posso falar que esses emissores de fótons únicos em materiais bidimensionais nos trazem uma resposta realmente, uma pureza nesse estado que é interessante pra, por exemplo, aplicabilidade, pra poder aplicar em dispositivos quânticos ou coisa assim. Mas não é só disso, né, que vive as emissores de fótons únicos. Então, pra gente poder ter uma ideia se esses emissores são bons mesmo, a gente não pode só se limitar a isso, né. Então, a gente tem que ver, a gente tem que otimizar esse brilho, né, ou seja, a taxa de emissores que são, a taxa de fotos que são criadas nesses emissores a partir do tanto que eu excito eles, porque a emissão é muito, muito, muito baixa. Então, dependendo do tipo de medida que eu quero fazer, eu não consigo, são medidas que demoram sem horas, são medidas que demoram dependendo dias, por causa da quantidade de fotos que eu consigo criar nesses meus estados, né, porque a emissão é muito baixa. Eu não estou conseguindo criar, por exemplo, se eu tivesse uma cavidade, eu poderia garantir que eu não estou dispersando essa luz, né, esses portadores de carga no meu substrato, mas nesse tipo de amostra eu não tenho essa possibilidade. Ou seja, e fazendo isso eu posso otimizar a pureza do meu sistema e a gente anda fazendo agora medidas para poder checar as propriedades de coerência desses meus emissores aqui, a gente estava fazendo interferência de fotos únicos para a gente ver se esses emissores são emissores que conseguem manter uma coerência longa ou se eles são, eles não têm nenhuma propriedade de coerência. E no fim das contas, o que mais interessa para a gente é também garantir que esses caras são estáveis e que eles são reproduzíveis, que ainda é essa parte da reproducibilidade eu ainda não consegui, eu não consegui alcançar porque eles aparecem aonde eles querem e eles podem morrer do nada também. então, essa também era a parte que eu queria falar sobre materiais, sobre emissores de fotos únicos em materiais bidimensionais e eu espero, assim, na conclusão aqui desse trabalho que eu tenha mostrado tanto que esses materiais são versáteis, que eles são extremamente possíveis para a gente estudar a física fundamental dos semicondutores e que eles também nos trazem propriedades novas que não são encontradas em próprios semicondutores clássicos como, por exemplo, essa energia larga de ligação dos extons ou esse acoplamento espinhóbico. Também mostrei um pouco das propriedades de heterostruturas, falei de morrer extons, de estados hibridizados e também expliquei qual que é a nossa intenção com esses caras que é ir na direção de acoplamento forte de luz matéria com microcavidades e na parte de emissores de fotos únicos foi bem focado em mostrar o que tem na literatura sobre esses caras mostrar que esses caras tem sim uma resposta de pureza, ou seja, são emissores de fotos únicos e que também talvez novas medidas podem nos mostrar ainda mais caráter quântico deles. Eu queria agradecer aqui também todos os colaboradores, sejam aqui essa galera massa da UFMG ou os colaboradores que eu fiz aqui e por último, antes de fechar, eu queria falar um pouco como a Simone introduziu sobre, aproveitando que eu sou hoje apresentadora do ciclo de mulheres na física, eu não preciso entrar em detalhes também como a Simone falou, sobre o número de mulheres que temos na física, sobre o tanto que nós somos oprimidas, o tanto que a gente sai de uma condição onde, por exemplo, 30%, 40% de mulheres entram no curso e no fim das contas você tem um departamento de física sem nenhuma professora titular ou até onde eu sabia, até onde eu discutia, não tinha professora titular no departamento de física nosso aí no FMG. Aqui onde a situação não consegue ser ainda pior porque num grupo de, sei lá, 60 alunos, eu acho que tem duas meninas, 60 alunos em geral, eu digo, todos de mestrado, doutorado, pós-doc, nós temos aqui umas duas meninas, eu sou uma delas, então é uma situação geral, uma situação onde qualquer departamento de física de exato a gente vai encontrar o mesmo problema. E aí, o que eu queria falar sobre isso para quem não conhece esse projeto, deveria conhecer, então por favor vá nesse site aqui, é um projeto muito massa que eu tive a felicidade de ver ele nascendo, que é um projeto aonde, o grosso do projeto, falando, o projeto é um projeto de uma parceria entre a CUC e a UFMG, aonde você pode, as professoras e as alunas vão nas escolas e ensinam, ensinam ciências no sentido de você dar experimento, de você discutir com as meninas, principalmente. E essas meninas, elas tomam a liderança disso e elas ensinam para os meninos, ou seja, é uma ideia muito massa aonde você consegue garantir que as meninas estão aprendendo, elas não são passivas de observadoras, elas aprendem e elas têm a capacidade também, obviamente, de ensinar. E isso traz muita segurança e muita vontade, porque é um dos lugares que a gente consegue atingir para garantir que tenha mais mulher na ciência. Quanto mais diversidade na ciência, a gente melhor. Errado está quem acha o contrário. E aí, esse projeto não só acontece, não só trabalhou nisso, mas também a gente teve durante a pandemia um outro lado desse projeto que era o desenvolvimento de a gente fazer estudos sobre pensadores, estudos sobre questões de gênero, estudos sobre todas as questões de minoria, a gente trazia para debater junto, para fazer videochamadas, debatia isso, e isso trouxe muito entendimento, muito estudo e muito acolhimento também. Então, assim, é um projeto maravilhoso. Quem tiver mais curiosidade, por favor, fale com as professoras do departamento, fale com a Simone, fale com a Carol, porque, assim, é uma oportunidade maravilhosa de se participar, de se engajar e é a forma que a gente tem para conseguir realmente fazer alguma mudança nesse processo que já tarda para ser mudado. Então, é isso, meu, muito obrigada e muito obrigada a todos vocês que estão aqui, muito obrigada pelo convite ao departamento e eu espero que eu possa responder as perguntas de vocês também. Obrigada, Bárbara. Interessante, claro, o seminário. A gente abre para perguntas aqui. Se tiver no Zoom e aqui no presencial, a gente pode fazer a intercalação, vamos ver se tem alguém aqui. Está ouvindo a gente direitinho, hein? Estou ouvindo direitinho. Beleza. Alguém fazer alguma pergunta aqui? É, o Léo. Bom, se ficar baixo aí, se avisa, Bárbara, se não estiver ouvindo, aí o Léo vem aqui mais perto. Beleza. Bárbara, está me ouvindo? Ah, estou mais ou menos. Bárbara, você mostrou uma medida de pump and probe, onde tinham vários picos. E acho que você responde até na sua conclusão. você diz, peraí, deixa eu conseguir dominar essa perguntação. Você diz, é essa aqui. Tá. Eu não entendi o significado dessa medida, porque ali é o delay do pump and probe, né? Não, na verdade, o delay, quando a gente fala, é o delay entre os dois detectores. Então, eu tenho dois detectores, é uma medida de HBT normal. Correlação de fótons, é isso? Isso, isso, de correlação de fótons. E eu tenho só um laser pulsado e eu tenho o quê? Quando eu estou num delay de zero, ou seja, os dois detectores estão medindo ao mesmo tempo, não aparece nada. Mas essa resposta que eu tenho aqui é só porque é no momento em que eu tenho o meu pulso do meu laser. Na hora que eu tenho o pulso do meu laser e os detectores estão descasados em tempo, eu vou ter uma resposta. Aí cai, é só por isso. Mas assim, é a mesma coisa do outro que era assim, mas no outro, como o laser é contínuo, eu vejo uma resposta contínua o tempo todo aqui. Mas no laser pulsado é por isso que eu vejo esses picos aparecendo. Mas é só... Basicamente, o significado dessa medida é você ter uma menor contagem em correlação simultânea. Dois pontos. Isso, esse objetivo é esse cara ir mais próximo de zero que eu conseguir assim. Ok, obrigado. mais alguém indicar? Tem duas, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Uma delas é o seguinte, o que que controla nesses emissores, porque o emissor de fótons único, você quer que ele emita fótons coerentes, né? É. O que que controla a coerência desse processo? Entre a emissão de um fótio próximo, você sabe, você sabe assim, quais são os parâmetros aí desse emissor que vão garantir a coerência? O que eu poderia te falar assim, Ricardo, eu vou te falar sinceramente porque é uma área que eu estou assim, bem começando a trabalhar, então, para mim, várias coisas também são novas. o que a gente, o que eu poderia te falar, na verdade, nada. Não, não conseguiria, eu não conseguiria te falar porque o que eu, o que a gente consegue saber claramente é que esses, o fato de você tirar uma vacância, Porque eu esqueci de falar, esses defeitos, eles acontecem por vacância, né? Então, por isso que eles aparecem ali. O fato de você tirar uma vacância, você cria ali um potencial que vai, que você, a mesma coisa que, na minha entender, é uma coisa que você faz com pontos quânticos, só que reverso, né? Então, ao invés de, na verdade, eu ter um grupo, um tanto de matéria acumulada num lugar fechado, na verdade, eu tenho um espaço ali dentro que me permite criar esse estado. Agora, eu realmente não consigo te falar porque não tem medidas, a única medida que eu já vi que você poderia falar alguma coisa de coerência pra você, é uma medida que tem de, que eles medem o tempo de coerência a partir de interferômetro de Mickelson em HBN, em esses emissores, né? De foto, no HBN também aparecem, e os caras têm, assim, um tempo de coerência muito curto, muito, muito curto. Então, assim, é mensurável, ou seja, existe alguma coerência acontecendo ali, mas não é um processo longo, assim, não. Então, eu não conseguiria te falar por onde isso passaria, assim, não. Porque um dos objetivos lá do seu, no fim, era garantir coerência, né? É, é tentar garantir coerência, é tentar garantir que, porque, por exemplo, assim, quando, se eu fosse fazer um cálculo de coerência no cenário ideal, que eu não tivesse nada, tipo, nenhum tipo de, de perda de coerência no meu processo, a minha coerência, isso teria uma coerência muito longa, considerando o tempo de vida desses caras. Mas, não é, é ridiculamente pequeno, assim. Então, eu não sei aonde, eu acho que, pelo que as pessoas, pelo que se é falado, é, eu imagino que o fato, por exemplo, você tem, num dos papers que eu li, por exemplo, eles também falam muito de, defeitos em diamante, né, que também é uma coisa clássica, né, de emissores de fótons únicos, e eles falam muito que, você tem, ou um número muito grande de defeitos, ou você tem, o fato de, não tá, não tá tão bem, é, confinado, que você tem, tipo assim, uma difusão, um espalhamento, ao longo do seu substrato, que não garante que você consiga manter essa coerência há muito tempo, mas eu realmente não sei se isso, se isso é respondível. Quando você tem aquele esperto, de emissão, aí você mencionou, é, picos de, citam picos de, mais atrás, no, e de triumos, né? É, você diz, tipo esse aqui. Ah, no início, lá na introdução, eu acho. No início, também. Tinha um caso com vários picos, em que, em princípio, alguns seriam picos de... Ah, tá, tá, sei, esse aqui, eu acho. É, mas experimentalmente, tem alguma assinatura, assinatura que te permite falar, assim, quanto que um pico é de trium, quanto que um pico é de éxito? Ah, tem. Tem, tem alguma coisa na, na, no profile, aí, da linha que te fala, se é trium, se é éxito? É curiosidade minha mesmo. É, bom, o que eu te falaria, assim, eu te falaria que, a gente parte do pressuposto, que a gente, várias coisas, na verdade, né, então, assim, a gente parte do pressuposto, da onde o éxito aparece, tanto por medidas, quanto por cálculos, então, você sabe aonde o éxito deveria aparecer, a gente sabe que o trium, a, a, tipo assim, a diferença de energia entre o trium e o éxito, seria mais ou menos de 30, 40 mili-eletron-volts, então, você já sabe mais. Nesses sistemas, mesmo nesses sistemas. Nesses sistemas, então, a maioria dos triums vão aparecer assim, e o problema é que, às vezes, você pode ter situações em que a sua amostra não aparece éxito direito, porque o seu material é extremamente dopado, e aí você vai ver só triums, o que acontece? Então, por exemplo, nessa, nessa aqui, nessa medida aqui de WSE2, a gente vê o éxito bem pequenininho e o trium bem forte, já no MOTE2, você vê o éxito bem mais forte que o trium. Então, isso depende do quanto, por exemplo, os materiais são dopados tristicamente, coisas desse tipo. Mas, normalmente, se você vê alguma coisa, se o seu sistema é joinha, substrato é joinha, não está dopando loucamente, você vai conseguir ver os éxitos. Sim, e é o que você costuma ver também a temperatura ambiente. Primeiro é o éxito, e aí você começa a ver trium, e coisas do tipo. Você espera um tipo mais alto do éxito, né? Você espera uma resposta mais forte do éxito, é isso. Mas, se a amostra é super dopada, aí eu posso ver só tri. Tá. Beleza. Obrigada. Bárbara, eu não sei se você está olhando o chat aí, tem vários comentários, agradecendo pelo seminário, esse evento seminário, da Rafaela, do Felipe, muito bom, gostei bastante. Maria Clara, Pablo, dá uma olhada aí, Pablo Valentino. Oh, pessoas gracinhas. No presencial. Não sei se alguém de casa, alguém do Zoom, tem alguma pergunta? iPad, iPad, tem uma pergunta. É, sou eu. Ah, não tem pergunta, não. Eu estou tentando descobrir, não sei nem se minha câmera está aparecendo, se vocês estão me vendo, mas enfim. Então, a gente está vendo uma outra pessoa no fundo da sua câmera. Ah, então eu vou virar. Beleza. Ei, Bárbara, tudo bem? Bom te ver, estou aproveitando todas as oportunidades que tem para te encontrar novamente. Obrigada pelo seminário. É mais uma curiosidade também, porque a gente está sempre com alguma ligação entre as coisas que a gente está estudando, e eu fiquei bem curiosa sobre o fato de você usar esses padrões por microscopia eletrônica para poder gerar esse strain no seu TMD, né? Coincidentemente, eu também estou com um projeto que a gente usa uma outra maneira de gerar strain ou defeitos e a minha pergunta é exatamente relacionada sobre isso. Tem bastante coisa na literatura falando sobre se é strain, se é defeito, se é as duas coisas, né? O que é que faz essa geração de fotomônico nesses materiais? E eu queria saber um pouco da sua experiência com esses padrões de microscopia eletrônica, se você acha que ele, de fato, fazer desse jeito se privilegia, né? O strain ao invés de defeitos e se a amostra ela conforma bem aí nesses padrões, nessas quinas, se você acha que esse strain vem da quina, você tem alguma coisa que você pode comentar para a gente sobre isso? E obrigada, muito obrigada, Ingrid, pela sua pergunta maravilhosa. Você, o que que eu tenho para falar para você? É o seguinte, eu, pela minha experiência, qualquer tipo de strain, qualquer tipo de strain que você criar em WSE2 vai te dar uma emissão, qualquer tipo de strain. Os outros materiais, se você quer ver essa emissão, você precisa fazer algum tipo de implantação iônica ou criar defeitos, né? Você gerar defeitos. Mas, se você quer algo controlado, quando eu digo controlado, infelizmente, a gente não consegue controlar a posição, a energia dessa emissão. Mas você consegue controlar, por exemplo, o nível, a quantidade de emissores que você tem. e se você quer fazer, por exemplo, uma medida, por exemplo, essa medida que eu falei de coincidência de fótons, se você tiver dois picos muito próximos, a própria medida em si quer dizer que eu tenho uma quantidade, um range ali do espectro que eu vou colocar dentro do meu monocromador ou dentro dos meus detectores, que for. Eu não consigo reduzir isso a quantidades assim, infinitesimais, eu vou conseguir colocar uma quantidade do espectro dentro do meu detector. E se eu tiver duas emissões muito próximas, elas duas podem entrar dentro do meu detector. E aí, eu não vou conseguir ver a coincidência direito. Esses pilares, eles garantem para você que você vai ter poucos emissores a comprimentos de ondas bem distantes da emissão do X, lá 760, 760, 770. Então, você vai ter um número bem pequeno de emissores, já é uma vantagem. mas a outra questão que eu acho que pode ser interessante é você trabalhar com plasmônica, você que sabe tudo de plasmônica, tentar trabalhar com você criar efeitos plasmônicos nesses caras, você criar esse tipo de microcavidade, você criar alguma forma de você confinar a emissão. É a melhor, se você fosse assim, qual que seria o ideal? Seria esse, porque você teria uma emissão super intensa, então seria uma combinação de pilar com materiais, por exemplo, metálicos ou uma microcavidade. Esse seria o cenário ideal para você ter o melhor tipo de emissor possível. Mas, assim, eu sempre aconselharia você evitar de usar, de trabalhar com emissão que aparece do nada, sabe? Tipo assim, eu coloquei em cima de uma substrata qualquer, essa emissão apareceu, beleza, porque ela pode não durar tanto tempo. Isso também, o fato de você ter um strain bem localizado também faz com que a emissão dure muito tempo. Então, você pode fazer medidas por horas, sei lá, e você pode voltar uma semana depois e a emissão vai estar lá. Então, também é uma vantagem. Esse era o gancho e a outra pergunta que eu ia perguntar exatamente sobre isso. A gente está usando uma nanorugosidade devido a um substrato e aí, como essa nanorugosidade vai variar o tamanho das rugas do meu substrato, então, eu tenho essas emissões em várias posições de energia. Aí, eu queria te perguntar na sua experiência com esses padrões que são muito bem determinados, em tamanho, se você, se também tem essa variação em energia ou se aparece sempre ali esses mil picos numa posição bem definida. O que que vai, normalmente, vai acontecer? Você, existe, tem um paper de 2017, né, muito famoso, do grupo de Cambridge também, que eu não lembro, eu não lembro o sobrenome da autora, mas ela chama Carmen e ela, eles viram nesse paper que você, variando a taxa, a diferença entre altura e, a relação entre altura e largura, você consegue, sim, garantir uma, uma resposta melhor desses emissores de fotons ônibus, não só localmente, não só você vai criar menos ou mais emissores, então, no fim das contas, quanto mais alto o seu pilar é, melhor, no sentido de ter menos emissores e mais emissores em comprimentos de onda alto, então, é ótimo que você foge do X, então, e também te dá uma resposta de pureza, ou seja, o número de coincidências vai bem, bem, bem para baixo, quanto mais você varia essa relação largura-altura, o problema é que determinada altura que você for botar, determinada largura, isso funciona como uma agulha, na verdade, você vai arrebentar o seu flake, aí é o tanto que você consegue fazer, no fim das contas, mas essa é a melhor opção também, e é controlável, assim, então, nessas rugosidades que você está vendo, o que eu aconselharia você, em qualquer medida que você for fazer, se for uma medida, assim, se você estiver muito interessada nos efeitos da rugosidade em si, como ela afeta, tudo bem, aí não tem problema não se fazer medidas ópticas ou as medidas que você faz, mas se você quer garantir que a sua fonte de fotônico ela é estável, eu falaria para você para você medir ela, deixar ela medindo e você fazer um espectro, coletar espectro a cada segundo, por exemplo, durante, sei lá, duas, três horas, com potência baixa, e aí você vê o tanto que ele oscila, tem vezes que eles oscilam muito em comprimento de onda, é horrível, a intensidade morre, coisa assim, mas para mim é a melhor forma de você garantir que o seu cara é confiável, eu diria. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Sempre bom te ver. A Rafaela tem uma pergunta no chat, Rafaela, você quer ligar seu microfone para fazer a pergunta? O que é que eu faço? Bom dia, todo mundo está me vendo? Sim. Me ouvindo também? Sim. Eu só queria saber, a Bárbara, se essa medida de correlação eles fazem aí, vocês fazem aí, ou vocês pedem para outros grupos fazerem, colaboram com alguém? Não, a gente faz aqui. Qualquer medida de ótica, de espectroscopia pediógica quântica a gente faz aqui. Todas, todas, todas. Então, esse é um trabalho que vocês estão fazendo do início ao fim, tudo? Do início ao fim, tudo. Mas assim, a coisa, Rafa, é que já tem muito trabalho desse tipo, né? Na literatura. O que a gente está buscando são duas coisas, né? Uma é ver o tanto que o substrato afeta essas respostas, né? Esse comportamento quântico desses caras, porque a gente já consegue ver isso logo de cara. Por exemplo, o número de coincidência, a medida de coincidência para esse substrato de metálico é muito melhor do que para o substrato com pilares. Porém, a gente pode fazer muitas outras medidas, né? Então, a gente pode fazer essas medidas, a gente pode usar interferômetro de Max, a gente pode fazer rongomando, a gente pode fazer tudo isso. a questão é que o meu foto tem que ser, a minha emissão tem que ser estável o suficiente de princípio, assim, eu não estou nem falando de outras medidas, não. De princípio, ela tem que ser intensa o suficiente e estável o suficiente para eu conseguir fazer medidas que normalmente em pontos quânticos demorariam horas e se a minha intensidade fosse, sei lá, um vigésimo do que é em pontos quânticos, vai demorar o quê? Né? Eras. Então, esse também é um dos limitadores, mas assim, em questão de equipamento a gente faz desde a fabricação até todas as caracterizações óticas, a gente faz aqui. Obrigada. Obrigada, Raul. Tem alguma pergunta aqui na escola? Não, podemos passar para o Thiago. O Thiago levantou a mão pelo zoom. O Thiago, por favor. Você está no mudo, Thiago. E agora? Agora, beleza. Então, tá joia. Olá a todos, bom dia. Olá, Bárbara. Saudades. É bem-víssimo a você ver. Então, uma das coisas que eu fiquei em dúvida que eu fiquei pensando, se vocês têm algum estudo de localização desses efeitos ao longo da amostra, que você tem um padrão, e eu vi que você está falando das medidas, por exemplo, qual que é o tamanho do spot do seu laser, qual a região que você está medindo e que você está vendo essas emissões. Porque eu acho que isso talvez seria interessante, um mapa, por exemplo, de PL dessa sua amostra, para justamente ver onde você tem algum efeito de localização, algum efeito aumentado pelo efeito do strain em cima desses pilares e fora deles. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigada, Campô. Fico chateada que você tem, todos os dias você vai mandar essas perguntas e resolve mandar a pergunta aqui, mas tudo bem. A questão é o seguinte, essa aí vai, como o nosso grupo começou há pouco tempo, isso aí vai de uma coisa que a galera de semicondutores clássicos não se importa muito em sua grande maioria que é você saber direitinho a localização do seu emissor. Porque pontos quânticos, normalmente, quando você cresce pontos quânticos, hoje em dia, se você crescer pontos quânticos com distâncias enormes entre eles, mas normalmente um ponto quântico tem uma distância de, sei lá, 100 nanômetros entre eles. Então, no fim das contas, seu spot, que é um spot quando você está medindo em temperatura baixa, considerando a distância da sua objetiva, a abertura do número do objetivo, que funciona no criostato, você vai aí com sorte um micrômetro, né? Então, aí, você excitaria diversos pontos quânticos, querendo ou não, então isso nunca foi uma questão muito forte. Quando você trabalha com pontos quânticos, normalmente você usa catodoluminescência para poder ver localmente o ponto quântico. Então, nunca foi uma coisa que foi desenvolvida no nosso grupo, mas realmente é uma coisa que tem que ser desenvolvida, porque sempre que a gente trabalha com monocamadas ou materiais bidimensionais, saber espacialmente como uma coisa acontece é muito importante, né? Então, essa é uma coisa que a gente está tentando fazer, que é criar esse mapa, a gente tem que contar isso com uma boa qualidade dos pios elétricos aí. Está me escutando? Ah, então tá. Porque o Cambô meio travou aqui. A gente tem que contar com pios elétricos muito bons, que a gente possa confiar no step deles, né? Ou tem um paper também que já tem um trabalho onde eles fazem um tipo de medida, mas na verdade eles fazem uma medida de AFM, eles calculam, mas nada sobre fotoluminense, eles fazem medida de AFM, eles calculam a distribuição de strain na amostra, junto com cálculos de DFT, e aí eles têm uma ideia mais ou menos da onde você tem maior resposta, onde é que seus estados ali têm maior resposta de acordo com o tanto de strain que você cria. mas uma medida assim de PL nessa dimensão do nanopilar que é, sei lá, 200 nanômetros não tem. Normalmente é essa imagem que você vê, porque tem uma imagem de vários pilares brilhando, mas aí é só. Uma coisa com uma definição nanométrica, não. Até complementando o Vitec que você já conhece, que a gente trabalha aqui no Barié para fazer isso, até continuando o seu comentário que você falou que eu estou deixando para fazer a pergunta aqui, porque você ia trazer essas amostras para eu medir e não trouxe e é para descontar. Você não quer colocar meu nome no artigo? Para responder, né? Vingar, né? Vingança. Expondo para vingar. Então, eu não sei, eu sinceramente não sei quando a gente estava no trabalho que a gente está fazendo, né? De CVD, de VD feitos em monocamadas em CVD. Quando a gente usou amostras, quando a gente fez medida de fotoluminescência no Vitec à temperatura baixa, a gente não, considerando que a gente tem que trocar o objetivo, né? Então, o seu esporte vai ser maior, a gente não conseguiu como é que eu falo? ter uma convolução da medida, a gente consegue ver uma mudança, eu consigo ver essa mudança numa imagem de fotoluminescência, mas quando eu tento tirar o meu espectro dessa imagem, eu já não consigo tão bem, entendeu? Eu consigo ver muita pouca diferença, porque, né? A gente considerando que você tem um step do Vitec, que é maravilhoso, mas se o meu esporte tem um micrômetro, querendo ou não, a resposta vai misturar ali, aí eu não vou conseguir ter uma definição tão boa. Então, por isso que quando eu falei com você, eu estava mais interessada era realmente em medir como esse strain afeta o Raman e do Raman a gente tenta trazer uma ligação com uma resposta de fotoluminescência e como as bandas estão mudando, né? No strain mesmo e tentar fazer uma associação com fotoluminescência do que realmente tentar a fotoluminescência direto, assim. Esse era o plano. Entendi. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Campo. O Bruno levantou a mão? Bruno, por favor. Estão conseguindo me ouvir? Vou ligar a câmera também? Tudo bom, Bárbara? Como você tá? Ei, Bruno! Tudo bem, querido? Vamos lá. Eu vi até a Ingrid agora, vai. Uma curiosidade mesmo só com você. Qual a potência que você utiliza para fazer essas medidas na sua amostra? A minha pergunta é porque a potência do laser influencia, e dependendo da medida que você for fazer, as condições, a baixa temperatura, você pode ter um flick do spin nos vales, que é um trabalho que foi recentemente publicado no PRL pelo grupo de Zurich. Aí eu tô curioso apenas para saber qual é a potência, essa é a minha pergunta. E a pergunta dois é você tem alguma possibilidade de poder caracterizar as minibandas que são geradas pelo perfil de Moiré nessas medidas que vocês estão realizando? Então, muito obrigada por aquela pergunta. Assim, sempre quando a gente trabalha com... Acho que a sua pergunta é ligada aos emissores de fótons únicos, né? Sempre que a gente trabalha com emissores de fótons únicos, a gente tem que usar a potência muito, muito, muito baixa. Quando eu começo a aumentar a potência eu vou saturar e aí no fim das contas eu só consigo ver Exiton do material normal. Não vejo mais nada. Então a potência é baixa, sim. Ah, tô falando de dezenas de nanowatts. Se eu chego a... Menos de um microvatt, ou, sei lá, abaixo de um microvatt eu já satorro o meu material. O meu emissor, né? De falta um... Mas aí a minha amostra começa a responder assim. Aí eu começo a ver um pico super largo de defeito e tal. Mas... Que é uma coisa que a gente... A gente já teve uma... Eu já te mostrei uns resultados bem antigos que eu tinha, né? Em outro tipo de amostra onde a gente viu um pico muito, muito largo vindo de defeito quando eu faço implantação iônica. E é esse tipo de pico que eu vou esperar ver quando eu aumento horrorosamente a minha potência. Mas a nossa potência é assim, muito, muito, muito baixa. E eu não conseguiria ver efeitos de flipar os pins. Por que isso? Porque se eu aumentar a potência muito mais eu já satorro o cara e não tenho mais o que fazer. Infelizmente. Só cumprimentando antes de ir para a próxima. Na verdade o efeito de spin também pode acontecer quando você está com uma potência na escala de nanowattes mesmo. Então é apenas uma curiosidade. vocês também tomam cuidado quando vocês vão fazer a medida com o cérebro experimental por exemplo medidas de polarização circularmente polarizado poderia resolver para ter certeza da calibração do sistema. É apenas curiosidade mesmo. Obrigado. Uma coisa interessante que esses caras eles não se comportam como mas assim eu gostaria muito de ver esse paper mas eles não se comportam como excitons sabe? Então assim eles não têm uma resposta eles não são circularmente polarizados. Na verdade eles se comportam como emissores de fótons únicos mesmo então eles seguem a polarização eles têm uma polarização linear e às vezes eles seguem a polarização do laser às vezes não mas eles têm uma polarização linear então é bem diferente até do que a gente esperaria ver em monocamadas mesmo resposta excitônica de monocamadas mas eu adoraria ver esse paper quem sabe pode dar alguma alguma luz do que está acontecendo. E na outra pergunta sobre essas você quer saber das minibandas ou você quer saber se a gente consegue ver ou morrer? Vocês conseguem caracterizar essas minibandas através dessas técnicas óbvias que vocês estão utilizando? Ainda não a forma que eu falaria para você que a gente já tentou e a gente não viu nenhuma resposta da gente caracterizar essa minibanda seria fazendo medidas de absorção aí você faz medidas de absorção se a gente conseguir ver uma resposta de absorção sem ser do exton do material a gente poderia associar essa absorção a essa presença desses extons hibridizados mas assim nas nossas medidas até agora não a gente não sabe se é por causa que a gente estava usando por causa do próprio sistema assim do alinhamento do sistema ou se foi porque a gente estava numa situação de extons de moiré mas não chegamos a ver esses estados hibridizados assim então a gente ainda não tem muita certeza do que da motivo do que a gente viu tudo bem apenas um assim adicional é por causa por exemplo para engaixar a parte que o campo comentou né o campo lina se você utilizar por exemplo essas nanopartículas e você também está fazendo um campo troco você pode também verificar tentar caracterizar essas minibandas de morrer através de fônons então você pode ter uma condição de ressonância onde você pode ter um espalhamento de fônons não lineares que permitiria você talvez fazer a caracterização dessas minibandas é apenas uma ideia assim que eu pensei quando eu vi a sua apresentação uai Bruna vou pedir para você uma lista de ideias porque é só ideia boa muito obrigada muito obrigada vou pensar sobre isso muito obrigada mais alguma pergunta ao Zoom vamos agradecer a Bárbara novamente muito obrigada gente muito obrigada peço desculpa pela essa câmera maravilhosa que sempre deixa a gente na mão quando a gente precisa porque é isso muito obrigada de novo pelo convite do departamento muito obrigada Carol muito obrigada Simone e muito obrigada a todos que participaram perguntaram e vieram aqui para assistir essa apresentação muito obrigada mesmo gente boa tarde 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 Obrigado.